Ah, não acredito! Caraca, velho! Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, é tudo bem com vocês? Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos. Se liga aí no vídeo. Arrasou! Vovó domina geral! Vovó domina! Quer jogar! Que irado, velho! Olha lá! Rapaz, olha aí! Sensação no calçadão, mexe com ela! Caraca, velho! Ah, não acredito! Caraca, velho! Ah, rapaz! Uhul! Eu surto com troça desse! Olha lá! Ah, melhor que não dá de bom! Dá nada! Uhul! Tchau! Tchau!